Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto, luz divina, venda por isto Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado Com doçura, sem nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo Que no peito, um fogo lavra, que enxuga também o pranto Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja Ó, não tardes, pois desejamos Que pureza em nós tu vejas Abençoa, ó Deus Santo Os teus servos em todo o mundo Abençoa, ó nosso canto E dá vida aos moribundos Abençoa, ó nosso canto A família dos teus amados Como ave, que no seu ninho Tem seus filhos bem abrigados Abençoa, ó nosso canto